Vem comigo ver como escolher a melhor areia para o seu gato. Olá, eu sou Guilherme Rezende, sou médico veterinário e você está no Clube dos Bichos, o canal que leva até você a informação de qualidade sobre o seu animal de estimação. Vamos combinar, né gente? Gato é tudo de bom. Eles são fofos, carinhosos e extremamente inteligentes. Mas uma das características que mais chamam a atenção nos bichanos é que eles são extremamente higiênicos. O ato de ir ao banheiro representa um verdadeiro ritual para os bichanos. Eles vão até a caixa, cheiram a areia, cavam bem fundo, fazem as suas necessidades, depois enterram o cocô. Eles fazem isso por uma questão de instinto, por uma questão de sobrevivência. Na natureza, eles precisam ter esse ritual para poder se proteger de possíveis predadores e também para não espantar as presas que eles estão caçando. Como esse momento é tão importante para os felinos, é comum os tutores terem dúvida de como escolher a melhor areia para os gatos. Então, nesse vídeo eu vou te explicar o que levar em consideração na hora de escolher a areia para o seu bichano. A gente tem que ter em mente que escolher o produto ideal não é tão simples quanto parece. A areia para gatos tem que ser segura para o bichano, combater os odores das fezes e da urina e ter um bom custo-benefício. Se você já tentou comprar a areia para o seu gato, com certeza você encontrou diversas opções. Cada tipo de areia para gato tem uma certa função, com vantagens e desvantagens. E antes de escolher a areia que você vai oferecer para o seu gatinho usar, é muito importante que você conheça as características de cada uma delas. As areias para gato podem ser divididas basicamente em dois grupos. As areias absorventes e as areias aglomerantes. A escolha do tipo de areia vai depender do ambiente que você vive e essa escolha vai interferir diretamente no método de limpeza da caixa de areia. As areias absorventes são as favoritas para quem vive em um ambiente menor, um ambiente pequeno, onde que se tem o maior contato com a caixa de areia, como por exemplo em apartamentos pequenos e com pouca ventilação. Como vantagens, as areias absorventes têm um forte poder de absorção e de eliminação de odores. Elas também são muito higiênicas, elas não formam lama e também não grudam nas patinhas dos gatinhos, evitando sujeira pela casa. Esse tipo de areia absorve a urina e não tem necessidade de uma troca constante, ela tem uma maior durabilidade. As areias absorventes normalmente são feitas de granulado de madeira, de sílica ou senão de diatomita. Como desvantagens, as areias absorventes têm um custo mais elevado e alguns gatos têm uma dificuldade no processo de adaptação a esse tipo de material. Então, o processo de transição, quando a gente vai fornecer esse substrato para os gatinhos usarem ali na caixa de areia, tem que ser feito com muito cuidado e muito supervisionado. Porque alguns animais deixam de usar a caixa de areia e podem acontecer vários problemas, como por exemplo a obstrução uretral. A obstrução uretral é uma condição que exige cuidados urgentes por um médico veterinário sempre que acontecer. Nós temos um vídeo aqui no canal, onde a gente explica as principais causas da obstrução uretral e o que fazer para evitar esse tipo de problema. Eu vou deixar o link desse vídeo no card aqui em cima para que você possa assistir depois. Já as areias aglomerantes são as mais conhecidas e as mais vendidas. Isso porque o seu custo é menor, ela é mais barata, porque o processo de adaptação dos gatos a esse tipo de substrato é mais fácil e também porque o processo de limpeza é um pouco mais simples. Quando o animal urina nesse tipo de substrato, forma-se um torrão que é bem mais prático para poder fazer a limpeza e a higienização das caixas de areia. Esse tipo de areia é recomendado para quem tem um ambiente maior e com boa ventilação, já que ela não é tão potente na eliminação de odores e também porque ela tem um potencial de formar lama. Os grãos da areia podem ficar grudados nas patinhas do gatinho e pode espalhar pela casa fazendo um pouquinho de sujeira. Normalmente as areias aglomerantes têm como principal componente a bentonita, que é um tipo de argila. E aproveite que você está aqui assistindo esse vídeo sobre areia para gatos e seja o mais novo membro do Clube dos Bichos. Clique no botão vermelho aqui embaixo e se inscreva no nosso canal. Ative também o sininho para ser avisado toda vez que postarmos novos vídeos aqui no Clube. Mas você deve tomar muito cuidado com as areias que contêm fragrâncias. A urina dos gatos tem um cheiro muito forte e bem característico, que eu sei que não é agradável para a maioria das pessoas. Com o objetivo de contornar esse tipo de problema, alguns tutores procuram areias que contêm cheiros, que contêm fragrâncias. Só que esse tipo de areia normalmente não agrada muito os gatos. Os gatos, a gente tem que lembrar que na natureza, o substrato onde ele vai urinar, o local onde ele vai urinar, não tem cheiro, não tem esse tipo de odor, de fragrância que a gente coloca artificialmente na areia. A presença desse cheiro pode inibir os gatos de usarem a caixa de areia, gerando graves problemas urinários nos animais. Eu te mostrei os tipos de areia e as características de cada uma, para que você possa escolher em função do ambiente que você tem na sua casa. Mas é muito importante você saber que quem dá a palavra final é o seu bichano. Os felinos são muito criteriosos e exigentes. Se por acaso o seu animal começar a fazer xixi ou cocô no tapete, em cima do sofá ou na sua cama, pode ser que a areia que você escolheu para ele não agradou o seu animalzinho. A hora de ir ao banheiro é muito importante para a saúde dos gatos. Você deve respeitar as escolhas e as vontades do seu amigo bichano. Deixe aqui para a gente nos comentários qual é o tipo de areia que você oferece para o seu gatinho. E gostou de mais um vídeo aqui no Clube dos Bichos? Deixe o seu like para o YouTube ver que o nosso conteúdo é de relevância e leve ele para mais amantes de animais. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo aqui no canal. Tchau!